Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu estou trazendo pra vocês mais um unboxing de um item de colecionador que é do meu coração, de um jogo que também é do meu coração que é do Resident Evil Code Veronica de Dreamcast que está vintando, fazendo 20 aninhos e gente, quando eu adquiri isso aqui ai, foi uma felicidade no meu coração que vocês não tem ideia e é isso aqui que eu vou mostrar, que vem também com isso aqui quem assiste as nossas lives, já viu eu mostrando em live, fazendo unboxing mas agora eu vou fazer aqui também então, se você não segue as nossas lives, já vai lá na Mixer, já cria sua conta mixer.com.br edatabase ou residentevodatabase.com.br lives já cria sua conta, já segue o canal, a gente faz lives lá toda terça, quarta e quinta, às 3 da tarde e aqui no Youtube, toda sexta-feira, às 18 horas então, já ativa sininho, notificação, de tudo e também tem na descrição um link pra você entrar pro nosso canal de Telegram você assina o canal de Telegram e aí você sempre é notificado então, em vez de ficar só confiando aí em notificações também pra garantir, já segue também e segue também as nossas redes sociais que aí você fica sabendo de tudo fica bem informado, já segue tudo, é tudo de graça mesmo então, segue! Mas antes de eu começar a mostrar esses itens maravilhosos eu vou pedir pra que você se inscreva no canal deixe o seu like, porque ajuda muito sério gente, um likezinho, um likezinho ajuda muito a Moni aqui então já deixa o seu like e compartilha o canal com seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no Youtube inclusive em março vai ter o sorteio de um Resident Evil 3 Remake então eu vou deixar o link do regulamento na descrição também pra que você participe mas um dos regulamentos é você estar inscrito no canal isso você já fez? você já chamou seus amigos? porque quando a gente chegar em 70 mil inscritos vai ter outro sorteio então, ó, já capricha, já compartilha chama geral aí porque aí quanto mais pessoas, mais sorteios e é isso aí e olha lá o regulamento pra você concorrer a um Resident Evil 3 Remake bom galera, o Resident Evil 4 Remake saiu em 3 de fevereiro de 2000 para o Dreamcast essa edição aqui é uma edição limitada que até você podia comprar junto com aquele Dreamcast que tinha duas edições especiais um da Claire e um dos Stars inclusive eles são raríssimos e esse aqui, ele era vendido também lá no Japão, né? porque essa é uma edição especial do Japão tanto que tá como Biohazard e essa capinha vermelha aqui é uma luva que vem no jogo e ela é meio plástica ela não é um papel como geralmente são essas luvas, né? são de papelão ela é um papel, então, um plástico então vou até mostrar aqui pra vocês, ó que ela é como se fosse um plástico, ó e é meio fosco e o detalhe do desenho é muito bem feitinho é muito bonitinho e aqui quando você vira no verso ele tem um pedacinho da abertura, né? que é uma parte lá da abertura que é tipo narrando o início do jogo e falando que a Claire passou pelo que ela passou em Raccoon City e agora ela vai passar por mais coisas, né? que tudo que ela passou em Raccoon City foi só um prelúdio de tudo que ela ainda ia passar e aqui no fim você vê até a data, ó deixa eu ver se foca focou, ó 2000 e agora eu vou mostrar pra vocês o jogo mesmo o jogo ele sempre vem assim, né? os jogos no Japão às vezes eles vêm assim, ó então eles vêm com esse folhetinho que até chamam ele de Spine Card e aí ele vinha assim, ó ele fica assim na prateleira, né? e aí você remove isso aqui, né? que ele é um folhetinho que na verdade mostra o verso da capinha e aí fica assim porque ele tem dois CDs, né? dois GDs, na verdade porque de Dreamcast são dois GDs e aí, ó esse folhetinho aqui é o verso, né? da caixinha mesmo aqui escrito Biohazard Code Verônica em japonês, né? de Dreamcast que inclusive é o console da minha vida eu sou apaixonada pelo Dreamcast e aí sim a gente remove aqui, ó e aí a gente tem a caixinha, né? Biohazard Code Verônica de Dreamcast ó, esse aqui o símbolo do Dreamcast vou tentar mostrar aqui pra vocês o símbolo do Dreamcast e como eu disse pra vocês o jogo de Dreamcast o Code Verônica de Dreamcast ele vinha com dois CDs que na verdade eram os GDs né? eles chamavam de GDs não é DVD nem CD mas antes de eu abrir só pra vocês verem na lateralzinha aqui, ó tá vendo? em cima vem em inglês e embaixo em japonês aí aqui atrás vocês veem que é igualzinho, né? do Spine Card que eu acabei de mostrar, ó é só pra poder encaixar mesmo, né? e aqui tem os detalhes, né? do do jogo todas as informações aqui, ó do jogo e tudo mais e essas artworks aqui essa artwork do Steve reparem que o Steve inclusive, ó ele não tá com aquela franjinha dele ele tá só com o cabelo de lado e eu amo também, né? essa imagem aqui da capa também gente, vocês perdoem mas eu não sei fazer unboxing direito, tá? mas enfim a gente tá aí tentando agora sim eu vou abrir a caixinha pra mostrar pra vocês direitinho mas aqui a gente tem o primeiro o disco 1, né? o primeiro GD aí você fecha a caixinha aí você abre o outro lado da caixinha e aqui você tem o manual do jogo e tem o 2 o disco 2 segundo GD agora eu vou mostrar o manual pra vocês até caiu uns papéis porque sempre vem um monte de papel sempre vem uns papéisinhos pra você preencher tem até espaço pra colocar selo ó né? então pra você concorrer a alguma coisa ou pra você receber ofertas alguma coisa assim porque tá tudo em japonês e eu ainda não falo japonês vem também esse papelzinho aqui ó inclusive ó tem aqui a ó 2 2 2 de 2000 né? fevereiro de 2000 e agora mostrar o livrinho pra vocês ó que tá saudade de quando vinha livrinhos né gente? que saudade de quando os jogos vinham com livrinhos atrás aqui também ó traz também aquela mesma introdução que vem na capinha né? na luvinha de plástico e aqui a gente tem a introdução do booklet né? que é o índice aqui ó desse lado que tá espelhado às vezes eu me confundo aqui tem mais algumas informações vou passar meio rapidamente porque tá tudo em japonês né? informações sobre os personagens e reparem no cabelo do Steve como era diferente ele não tinha aquela franjinha nessa primeira versão de Biohazard Code Veronica porque existe essa versão e existe a X que foi a que saiu depois né? que foi lançada pra tudo né? que é X-Standed e aí depois colocaram uma franjinha nele aqui mais detalhes do livrinho aqui o controle de Dreamcast que as pessoas não gostam do controle do Dreamcast mas eu amo e uma curiosidade sobre o controle do Dreamcast é que aqui esse visorzinho do controle você encaixa o VMU que é a Visual Memory Unit que é é tipo um é um memory card mas ele parece um tamagoshi porque você também podia ver até as informações do personagem dependendo do jogo e até instalar joguinho nele também aqui a parte de Options aqui mais informações sobre energia do personagem e tudo mais mais informações mais informações aqui o inventário eles mostram no inventário inclusive no inventário do Code Verônica tem as informações da Claire os dados dela e tudo mais aqui explicando como você combina itens e tal mais detalhes aqui né do livrinho tá quase acabando mas cheirinho de livrinho saudades saudades quando tinha livrinho nos jogos e aqui a combinação das ervas olha que legal tem até uma combinação das ervas aqui um telefone de tipo a parte de vendas né propaganda do Marvel vs Capcom 2 no caso e por fim essa imagenzinha aqui do Steve ó que também é uma artwork que eu acho muito bonita e que eu gosto bastante e esse aqui é o livrinho mas aí você achou acabou não acabou porque quando eu fui comprar a minha edição aqui especial de Dreamcast essa edição limitada do Code Verônica eu só queria se viesse o jogo e mais essa caixinha aqui muita gente compra ou só isso aqui ou só o jogo eu falei não o meu tem que vir completo só não veio o Dreamcast né gente porque aí também é difícil a galera quer tipo milhões de reais no Dreamcast né então então eu peguei o jogo com esta caixinha aqui o que que vem dentro dessa caixinha o item raríssimo que muita gente vende às vezes só o item e vende só a caixa separado pra vocês terem ideia do quão raro ele é e aqui dentro dessa caixinha tem este cartão este cartão metálico com as informações da Claire na prisão de Roquefort e esse aqui é o número de identificação da Claire na prisão Roquefort e o número dela é WKD 4496 e aí você vê que aqui tem o símbolo da Umbrella e tem mais uns detalhes aqui também tem o símbolo da Capcom que não está querendo focar e not for sale não está à venda então a pessoa que me vendeu bom é dela ela faz o que ela quiser mas tipo loja não podia vender separadamente né esse negócio está um pouco sujinho gente porque eu moro em Curitiba e pega muita umidade mas qualquer hora eu vou limpar desculpa eu não ter limpado para fazer essa gravação e do outro lado aqui a gente tem o símbolo dela mesmo o Let Me Live que é o símbolo da própria Claire está batendo a luz aqui e tem o nome do Code Veronica também estou tentando achar o melhor jeito de não ficar tão escuro aqui ó Biohazard Code Veronica e assim também dentro da caixinha como eram raros esses itens geralmente os itens são numerados esses itens raros e esse aqui era o 283 283.150 esse é o a plaquinha 283.150 e tem até o símbolo da Umbrella estou tentando fazer focar gente sou uma péssima blogueirinha focou tem até o símbolo da Umbrella capcom.co.jp barra Umbrella nunca tentei colocar esse símbolo e tem até uma data aqui 14 de fevereiro até 29 de fevereiro provavelmente teve alguma coisa especial então acho que já nem existe mais bom deixa aí nos comentários o que você achou desse unboxing o que você achou dessa edição especial de Biohazard Code Veronica para Dreamcast me conta também nos comentários se você tem se você conhece alguém que tem se você conhece alguém que tem esse Dreamcast especial se você conhece alguém que tem só o jogo alguém que tem só o cartão me conta aí nos comentários o que você achou e enfim interage aqui comigo que eu quero saber o que vocês acharam e se vocês tem também vamos trocar figurinhas sobre colecionismo às vezes eu sinto saudade de trocar figurinhas de colecionismo e é legal é sempre muito divertido inclusive fazer esses unboxings para vocês lembrando galera que nós estamos no padrim.com.br barra Resident Evil Database então se você gosta do nosso trabalho você pode nos apoiar a partir de um real por mês no seu cartão de crédito você coloca um real lá no seu cartão de crédito e esquece você já está ajudando muito o Resident Evil Database ou você pode nos apoiar diretamente aqui pelo canal clicando no botãozinho seja membro e nos apoiando a partir de 3 3 3 reais e assim você pode ter acesso a várias das nossas recompensas então clica no botãozinho seja membro dá uma olhadinha e apoie-nos para que a gente possa continuar expandindo o nosso trabalho ampliando fazendo mais vídeo mais live mais podcast mais tudo para vocês e por último e não menos importante lembre-se que a gente tem uma caixa postal então se você quiser mandar alguma coisa aqui para o Resident Evil Database de repente uma coisa até interessante que você ache que seja legal mostrar para a galera fazer um unboxing manda na nossa caixa postal cujo endereço vai estar na descrição e não esquece quando você mandar de avisar a gente por qualquer uma das nossas redes sociais que você mandou para que a gente possa ir na agência buscar e todas as nossas redes sociais estão na descrição então já segue lá quando mandar alguma coisa é só avisar eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau